Toda melodia começa com uma nota. Toda jornada começa com uma ação. Todo sonho realizado começa com um desejo. São trilhas, descobertas, histórias, experiências. Em meio à arte e natureza nos encontramos. Somos 4 milhões de pessoas que fazemos este lugar. Mas também somos um só. Somos Inhotim. Inhotim O Obrigado.